Nove enigmas que somente as pessoas com alto QI podem resolver Como a gente sabe, eu aqui não sou o que tem o maior QI Porém, eu consigo resolver vários enigmas, porque eu gosto e eu me divirto muito Rafael, a gente tá pronto pra resolver vários enigmas hoje, cara? Tamo pronto, cara Porque a gente vai resolver aqui os enigmas do canal incrível, é Vai ser incrivelmente divertido E se você gosta desses vídeos resolvendo enigmas, se inscreve aí no canal E pra você que tá se inscrevendo agora, saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários, hashtag sumiel Bora começar aqui no enigma número 1 Com uma mulher aqui bebendo um copo de leite Sua tarefa é a seguinte Esvaziar uma garrafa de leite e uma de água em uma tigela Beleza, a gente tem aqui ó, um leite, uma água, um leite longa vida Importa a marca do leite E uma água, água das fontes, água das pedras Existem algumas condições, qual é? Você deve ser capaz de diferenciar entre leite e água Você pode separar o leite da água E finalmente você não tem permissão para usar qualquer tipo de divisor para manter esses dois líquidos separados Então a gente tem que colocar dois líquidos, o leite e a água, na tigela e separar eles dois E não pode usar nenhum divisor para manter esses dois líquidos separados O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Por que que eles usaram aquele take da Cinderela? Não sei Temos 20 segundos para isso, ok Desculpa, eu vou pausar aqui, eu vou roubar Eu quero mais de 20 segundos Como é que a gente vai fazer isso cara? Com certeza é uma pegadinha aqui ó É um enigma, é uma charadinha né Porque por exemplo, eu olho aqui ó, não que isso tenha a ver Mas o pote aqui parece que já tem uma divisão nessa tigela aqui Será que seria tão fácil? Não O leite e a água se misturam? Não é tipo assim, azeite? Não, eles se misturam assim Eles viram uma mistura homogênea É isso que tu quer saber né? Aposto que tem uma pegadinha aí que a gente não tá sacando E que só pessoas com alto QI podem resolver Tem que ser ao mesmo tempo? Não, acho que não disse nada Essa é difícil hein? Vamos ver de novo aqui, só rapidão Vamos conseguir A de leite não precisa entrar na tigela Não, é aí que tá, aí que tá Caraca Sim, ele só tá dizendo assim ó Você tem que esvaziar uma garrafa de leite e uma de água Então tu pode colocar a de leite na tigela E a de água na de leite, não é isso? Não, ó, tem uma de água em uma tigela Mas a de leite não precisa ser na tigela Sim, sim, sim Eu acho que é essa a sacada aí Será que ia botar a água dentro da tigela e a de leite dentro da água? É, eu acho que é isso sim Pode ser Vamos descobrir? Vamos descobrir então E a resposta é... De fato, tudo que você precisa fazer é derrumar a água na tigela primeiro e congelá-la Ahhhh Depois disso basta adicionar no leite Nos pegaram, a gente não tem que ir alto Não tem que ir alto mesmo Mas tá... Pela nossa sacada, a gente resolveu um enigma a mais aí ó Não vem dizer que o canal incrível é mais inteligente que a gente Porque a gente foi esperto sim nessa nossa Uhum, vamos lá Enigma número 2 Há um mágico famoso pelos truques que faz Um desses truques é ficar debaixo da água por 10 minutos Que mágico é essa cara? Eu também consigo fazer isso no chuveiro É muito fácil No entanto, um dia João esperto É o nome do João, João é esperto Desafiou um mágico dizendo que ficaria debaixo da água por 2 minutos a mais Debaixo da água? É, mergulhando ele tá falando Ele tá falando mergulhando? Debaixo da água não quer dizer nada Não, mas o mágico era famoso por isso né? Ninguém ia ficar famoso por tomar banho Vamos ver Ele aceitou o desafio e prometeu dar 5 mil dólares a João se batesse o recorde Em suma, João ganhou a aposta e recebeu sem dinheiro Como ele conseguiu fazer isso? Eu tô falando cara, debaixo da água não é a mesma coisa Cara, eu acho que esse cara aqui, isso aqui é uma imagem pra nos enganar meu Eu acho que ele simplesmente pegou tipo a água e deixou em cima da cabeça Eu acho que, eu juro que é isso cara Pode ser, o João usou a tua lógica Ele falou, vou ficar embaixo da água por 12 minutos, duvida? Ele enganou o mágico, é E aí o mágico duvidou e ele foi lá e conseguiu É tipo assim, você duvida, é bem isso mesmo Ou ele ficou embaixo do chuveiro ou ele pegou um copo d'água É, é isso aí, é isso aí, eu acho que ele pegou um copo d'água Ou ficou embaixo do chuveiro, realmente Nem precisa de vim de João Não, muito fácil, muito fácil Resposta Qual é? Falei meu O João é esperto mesmo e o mágico ficou Oh meu Deus, eu tenho que dar 5 mil dólares pra esse cara Basicamente porque falou debaixo da água O mágico foi burro, o mágico não é professor de português Por isso que ele foi burro, ele é um mágico Ele não sabe a diferença de debaixo pra embaixo pra mergulhado Basicamente Enigma número 13 tem a ver com bolhas e mundo Samuel Botelho Primeiramente Amei o nome Por favor, continuem Esse é o melhor nome do mundo Está tão infeliz com sua vida, tão frustrado com seu chefe que o agride Poxa, pesadão hein Deu um twist meio, meio sombrio pra história Não precisava disso, canal incrível, não precisava E tão zangado consigo mesmo por se sentir fraco demais pra sair do emprego e começar uma nova vida Todos nós né, seres humanos né, fácil Quem entra no banheiro de sua casa com o revólver e dá um tiro entre os olhos Entre os olhos, ó De novo, de novo, de novo As pessoas tão achando que é isso aqui ó Não, pode ser aqui As balas são reais, o revólver é real também No entanto Apenas um segundo depois Samuel sai do banheiro vivo e ileso Certeza que é entre os olhos assim, cara Certeza Não, peraí Um tiro entre os olhos Tenho certeza que é isso, cara Ele fez assim ó Aaaaah Pum Pode ser Como isso é possível? Uau Com uma pequena e simples pegadinha de palavras Uma mulher com bolo também Tu acha que é outra mesmo? Não acho Acho que outros olhos ele tá falando né O olho da rua O olho do mar Resposta É no espelho No olho do espelho Ah Tá, eu não errei hein Não, a gente acertou A pegadinha era... É a pegadinha era... A palavra entre os olhos Sim Entre os olhos O cara só fez assim ó Piu Muito simples, cara A gente não errou, cara Na verdade a gente acertou Porque não foi entre... Tipo, a gente não caiu nessa Meu Deus Será que acertou um lugar Que é tranquilo de sobreviver Com a bala? Não, a gente falou não O cara só... É só uma pegadinha Enigma número 4 Vamo lá Em uma cidade onde as pessoas Gostam de enigmas e quebra-cabeças É isso aqui... É essa cidade aqui ó A cidade que a gente tá Gato Galáctico Land Gatoland 4% das pessoas não registram Seus números na lista telefônica O que que isso tem a ver? Então, se selecionarmos 40 pessoas aleatórias Da lista telefônica Quantas delas terão números Não listados? É, quer ver que é uma pegadinha Que é tipo, é pra gente achar Que é uma conta matemática Mas não é? Sempre assim Então, se selecionarmos 4 pessoas aleatórias Da lista telefônica Quantas delas terão números não listados? Não, peraí Elas tão na lista telefônica Elas tem um número, né? Sim, sim, Rafael Verdade Será que é zero então? É zero, é zero Não duvide nada do canal Incrível Foi muito simples Essa aí não deu muita informação, né? Eu acho que é isso Não, mas ô... Não, não, Rafael Isso aqui são nove enigmas Que só pessoas com alto QI Podem resolver, meu Não fica subestimando aí a sua inteligência Nem as suas inteligências, miauz Porque isso aqui é só quem tem alto QI que consegue resolver Zero Se escolhemos 40 pessoas da lista de telefone Então seus números já estão registrados Obrigado Tem até um emoji aqui, ó Hahahaha Tem em você? Hahahaha Enigma número 5 Você tem sete convidados em uma festa de aniversário Como cortar o bolo de aniversário apenas três vezes para fazer oito fatias de tamanhos igual? Quer ver que é mais um enigma Em que eles estão querendo que a gente faça uma conta matemática, mas não é? Como cortar o bolo de aniversário apenas três vezes para fazer oito fatias de tamanho igual? Será que tem um bolo aqui pra gente ver? Ó, legal O bolo é redondo então O bolo é redondo A gente faz uma cruz Uhum E depois corta um círculo no meio Um, dois e... E aí corta isso Aham Um círculo no meio Eu confio em você, eu acho que é isso também, cara Bacana, bacana Sabe o que eu faria? Eu ia só explodir o bolo Ou então faz uma cruz e depois corta a metade do bolo É, eu acho que é isso aqui, ó Por isso que tem dois bolos Parece que tem dois bolos Mas aí as pessoas iam ficar sem a cobertura Que é a melhor coisa Não, ó, tem cobertura aqui embaixo também, ó O bolo é igual, ó É uma cruz aqui e corta mais um bolo É certeza que é isso? Eu acho que é um círculo Não, é isso É mais justo Porque aí todo mundo vai comer a cobertura Faz sentido Vamos ver Tem que cortar assim Assim E agora? Embaixo ou círculo? Embaixo ou círculo? Ah, embaixo! Beleza, beleza Bom, não, foi bom também, Rafael Acho que... Acho que tinha todo sentido Ah, mas aí, ó Como é que o bolo vai ter um... Uma cobertura no meio? Mas funciona nessa ilustração Nesse bolo que eles deram Nesse bolo que o canal incrível deu Funciona O enigma número 6 Um cego sonhou por muitos anos Ser capaz de enxergar de novo Eu sempre me pergunto como uma pessoa cega sonha Ou como um bebê sonha Qual é a informação visual? É algo que me explode a cabeça Mas beleza Este era seu maior desejo Depois de algum tempo Seu médico confirmou Que existia uma operação Para resolver seu problema Seu problema pode ser... Qual? Já é uma sacada aí, ó Pode ser o problema de dormir Pode ser o problema de sonhar muito De ter pesadelo Né? Então, então vamos lá O homem não poderia ter ficado mais feliz A cirurgia correu bem E o homem pegou o trem Para ir para casa O médico permitiu que ele tirasse as ataduras 3 horas após a cirurgia Então o homem estava tão impaciente Que fez isso enquanto ainda estava no trem Mas assim que retirou as ataduras Cometeu suicídio pulando do trem Hã? Sua operação foi bem sucedida Então por que ele fez isso? Porque o problema não era a cegueira Talvez fosse uma... Um outro tipo de problema Bom, é o seguinte Eu acho que a operação foi bem sucedida Porque ele tinha um sonho De voltar a enxergar E ele cometeu suicídio Não porque ele não deixou... Deixou de enxergar É porque não foi o que ele queria É, então a cirurgia dele não foi nada a ver com o olho Não foi nada a ver com o olho, é Foi uma outra cirurgia Mas qual outra cirurgia foi? Ele tinha um outro problema Ah, pera aí Se ele ficou sem escutar por causa da cirurgia Ele pode ter saído do trem na hora errada E acabou se matando Porque o trem estava andando ainda Não, eu acho que ele se matou porque ficou triste Acho que não hein Vamos descobrir? Vamos pular essa? Não, o meu palpite é esse Tá, é de ele Ele ficou surdo Ele ficou sem ouvir por causa da cirurgia Porque ele tirou a atadura antes A minha opinião é essa Eu acho que a cirurgia foi nada a ver com o que ele queria E daí quando ele removeu a atadura ele pensou assim ó Putz, eu não voltei a enxergar Sabe? Vai ter um trocadilho aí E daí ele vai se matar porque ele achava que ia ser isso mas não foi no final Qual é a resposta? Na verdade foi uma trágica coincidência Quando o homem abriu as bandagens o trem estava passando por um túnel escuro Ahhhhh E ele achou que continuava cego É Ele já era cego Sim Daí ele descobriu que estava cego e se matou É porque ele não aguentou a pressão emocional De achar que ia voltar a ver É, ele estava com toda aquela esperança ali Sim É meu, mas eu acho que ele podia só ligar pro doutor assim ó Doutor Acho que deu problema É, podemos refazer? Não Não ia falar e se matou Beleza, mas é assim que essa pessoa lidou com esse problema Enigma número 7 Tem uma menina com dinheiro Tem uma menina com dinheiro 10 reais Putz, não tem texto? Tá, uma menina com dinheiro ela tem 10 reais pra comer, beber, alimentar sua vaca e plantar em seu quintal No entanto você pode comprar apenas um item O que vai comprar? Tá, eu tenho que comprar apenas um item que dá pra fazer tudo isso Lógico que a primeira coisa que você pensa é leite porque alimenta e mata a sede e alimenta a vaca Mas não Se for um coco, aí ela come o coco Rafael, vaca comendo coco, cara? Não Bebe a água de coco Sim Come, dá um pouquinho pra vaca e depois planta o coco Não, eu entendo Mas isso pode ser qualquer coisa Então pode ser uma laranja Você come a laranja, bebe da laranja, joga as cascas pra vaca comer e depois planta Mas não é considerado beber da laranja, né? Ela pode beber o leite da vaca E com 10 reais, o que se compra com 10 reais? Ela compra comida pra ela e pra vaca, bebe o leite da vaca e usa o caroço, a semente pra plantar Sai, que fruta ou coisa você acha que é um coco mesmo? Eu acho que é um abacate Mas como é que planta o coco? Não, sei lá, cara Pergunta pros coqueiros aí Deve ter alguma pessoa que plantou coqueiro aí Pra quem já plantou coco aí, coloca nos comentários como é que é Porque a gente não faz ideia Jai, chuta, chuta, rápido Alguma coisa Vou falar maçã Porque cavalo gosta de maçã E vaca também deve gostar de maçã Fruta Vai, coco Melancia É? É água, né? A melancia é algo que se pode comer, beber, alimentar a vaca com as cascas enquanto Cara, eu ia falar melancia também, meu Falando real, meu Falando real É que é estranho falar beber melancia Porque tem que botar água pra virar suco Não, ela Na real, a melancia é uns 80% água É um estado líquido É uma fruta em estado líquido Mas você também é meio que isso Mas enfim Enfim Eu acertei, acertei É fruta Não, mas a gente acertou fruta Então... É Então temos que ir alto, né? Enigma número 8 Uma vez um rei condenou um homem à morte por um crime No entanto, o rei era um homem gentil e permitiu que o homem escolhesse a maneira que preferia morrer Que cara gentil esse rei Eu gostaria que esse aí fosse meu rei, hein? Que legal que ele é, né? Você pode escolher a sua morte, né? Mas o homem era esperto e conseguiu dizer algo que o salvou da pena capital O que ele escolheu? Morrer de desgosto Eu prefiro morrer se você for tirano, rei Deve ser algo assim, cara Não, e se ele escolheu morrer de velhice? É isso aí Será? Eu acho que é Você me pegou, maldito Ah, muito esperto, muito esperto Mas como eu sou um rei muito honesto, eu vou lhe deixar Morrer de velhice Eu acho que sim, cara Eu acho que é Eu vou com essa também Quero morrer de morte morrida Morte... mortida É isso Vamos ver? A resposta é... Bem Sendo homem inteligente, o culpado escolheu morrer de velhice Aeee Grande cara Enigma número 9, pessoal Esse aí é o último enigma Nossa, essa aí sim, olha só Dois homens estão de pé na beira de um abismo em uma prancha de madeira Um deles está segurando uma arma e quer atirar no outro Tá Mas se o segundo sujeito cair, o primeiro cairá no abismo Existe alguma maneira possível de um deles sobreviver? Quem vai realmente morrer? Quem vai realmente morrer é esse cara aqui, meu O da esquerda Porque vai que a arma não esteja carregada Daí o homem só, meu Tchau Se a prancha estiver pregada no chão também pode, cara Aliás, como é que eles chegaram nessa situação É o que mais me... É o que mais me intriga Existe várias maneiras deles sobre... De algum deles só morrer Primeiramente é Um, se o revólver não estiver com balas E dois, se a prancha estiver pregada E três, Rafael Vou te dar uma terceira Se isso aqui estiver de cabeça para baixo E um deles estiver com cola no sapato Tá aí, que tal se o da direita se abaixar e ir para o lado? Eu acho que quem vai morrer é esse cara sempre, meu É, porque ele dá... É só uma outra saída ali Ah, já sei Se tiver água lá embaixo Esse aqui sobrevive É verdade Né? Ou se tiver um colchão gigante inflável Eu acho que é isso Essa é a última, pessoal Se a gente acertar A gente tem o QI realmente alto Segundo esse canal incrível Vamos ver aqui então A resposta desse incrível enigma Quem vai sobreviver Quem vai morrer A questão é que esse enigma pode ter respostas muito diversas E como todos pensamos de maneira diferente Resolvemos perguntar Então, qual é a sua ideia? Ah, sai fora? Que isso? Isso não vai me responder É mais de boa A gente respondeu de várias maneiras Tivemos mais de uma resposta Mas eu vou te falar que esse enigma é muito legal, cara Porque gera conversação E isso é bom Isso é muito bom E se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E pra você que tá se inscrevendo agora Saiba que você é Meow Então coloca aí nos comentários Hashtag Sou Meow Muito obrigado, canal incrível Por ter feito mais um enigma desse A gente é muito grato A gente adora resolver esses enigmas aqui juntos E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau